Estou na residência do amigo, um esportista de Monte Alto, Daniel Caluz. Ô Daniel, eu venho aqui na sua casa, nesse começo de dezembro agora, pra certificar se é verdade um jogo que vai existir na cidade de Monte Alto, denominado Das Estrelas, e você foi o idealizador deste evento que vai acontecer provavelmente, parece que já tem até desenvolvimento de cartaz aí, vai ser um agito total esse jogo aqui na cidade de Monte Alto. Procede essa informação? Boa tarde, Nascendem, boa tarde, população de Monte Alto. Procede sim, Nascendem. Tive uma ideia junto com dois amigos meus lá no Bancares Campes de Clube, um clube de campo, Marcinho Lemes e Marcinho Navarini, e trazer um jogo das estrelas em Monte Alto. E já fizemos vários convites, alguns atletas montialtenses, né, prata da casa, e algumas estrelas do futebol europeu, futebol nacional, jogador de seleção brasileira, e tá dando, criando corpo, e eu acredito que vai ser um sucesso. Seu filho que tá na Suíça, vai estar presente também? É, vai estar presente, tá chegando aí, vai estar presente com a gente. Bacana, então a gente vai conferir, quero tá registrando esse jogo aí, que eu acho que vai ficar pra história de Monte Alto. Ó, pelo contato que eu fiz aí, pessoal, aí eu acredito que realmente vai ser um grande evento, um grande presente pra população de Monte Alto. Quero estar lá, registrar esse fato. Então não esquece a data, dia 23 do 12, às 10 horas da manhã, no estado do Dr. Edmar Morgada. Daniel, espero que dê tudo certinho, o que precisar, o que tiver no alcance, estamos aí pra te auxiliar também, para que este evento seja coroado de êxito. Muito obrigado, conto com a presença do senhor lá. Olá, pessoal, hoje nós estamos aqui pra convidar vocês a um futebol beneficente da paz de Monte Alto, em São Paulo, né? Vai ser muito legal, né? Muito legal, galera, bora! E vai ser dia 23 de dezembro, é um quilo de alimento, às 10 horas da manhã. Eu vou dar o endereço aqui, deixa eu pegar o endereço. É lá no estádio municipal, Dr. Edmar Morgado, em Monte Alto. Você entra lá com um quilo de alimento só. Bora ajudar a galera, bora! E é uma organização Daniel Caluz. Fala lá, gente, vai ser maravilhoso, vamos ajudar as criancinhas da paz. Tá todo mundo junto nessa, hein? Eles ajudam criança e adolescente, e é uma entidade super séria. Esperamos vocês lá, dia 23 de dezembro, hein? Conto marcado. Todo mundo convidar! É nóis! Hoje, 23 de doze, 2023, o Jogo das Estrelas. Estou com uma das estrelas aqui de Monte Alto, Vitinho Caluz, ele que joga hoje na Suíça. E o seu pai, você também, trazendo várias estrelas aqui para este evento aqui no estádio municipal, Dr. Edmar Morgado. Sim, é um prazer estar aqui no estádio, no Campão, né? Para estar realizando um jogo aqui, se Deus quiser, muito bonito aí para o pai. Fico muito feliz de estar na minha cidade querida, e fazendo o que eu gosto, o que eu amo. E é um prazer estar aqui com o Nacibem aqui. O cara é uma gente fina demais. Tem um carinho enorme por ele. Muito obrigado, viu? Espero que aconteça da melhor maneira possível, e que a arrecadação de alimentos que já está chegando, tem vários alimentos chegando, cada um trazendo um quilo de alimento que vai ser revertido para a pai. Mais um gesto concreto da família Caluz. Sim, sim, sim. A gente está incentivando esse evento aí, e se Deus quiser, vamos fazer da melhor forma assim, para estar juntando a pai. E só feras agora, né? Só feras. Então vamos aguardar aí. Um abraço. Bom, aqui para jogar ainda, com os instantinhos, Daniel Caluz. Daniel, que jogo maravilhoso, que vai acontecer dentro de instantes. Eu acho que os méritos são todos seus, e a equipe que você montou para esse jogo. Não, graças a Deus, deu tudo certo, até a chuva parou, ó pai. E meus amigos estão presentes aqui para fazer esse jogo beneficente, para arrecadar alimento para o pessoal da pai. Você lembra do jogo do boiadeiro? Lembro, é, puta. O jogo passou 15 minutos antes do jogo, foi o que aconteceu hoje. Isso. E depois de 15 minutos que acabou o jogo, novamente, chuva. E foi a maior bilheteria da história, né? Foi o jogo do boiadeiro. Poderia ter sido superado hoje, se a chuva não atrapalhasse, né? Mas o grande público está aí para presenciar. Parabéns pela iniciativa, e que não fique só nessa. Isso, muito obrigado. Eu, CBN, eu me inspiro no senhor, eu já falei. O senhor veio feito um spot de muitos autênteses, é muito gratificante. Parabéns, cara, porque você é uma pessoa maravilhosa, e a gente também tem um carinho muito especial. E parabéns por você estar trazendo essas feras. Porque somente uma pessoa que teve uma passagem maravilhosa pelo futebol poderia fazer isso. E você é esse cara, que não esqueceu de Monte Alto. Honrou sempre e continua honrando a nossa cidade, e valendo até um quilo de alimento para a Pai. Obrigado, CBN, pela força, 100% de carinho seu tempo. Ainda temos muita gente dentro do estádio para esse jogo. Sorte, né? Você deu sorte. Foi bom? Eu. Sorte. Fiquinho, a hora que você faz o gol, a hora que faz o gol, o cara anula, cara. Olha, sim, tu. Como é que é que você tem com esse aí? Ah, acontece, né? Mas tem que chamar no VAR, né? Que eu não sei não se estava impedindo, viu? Tem que chamar no VAR, tem que fazer certinho. Eu registrei e de repente, cancela, cara. Olha só, caramba. Não, põe, que coisa boa. Vou pergunto, eu vou. Para dar um fake news. Vintinho, acham? Vintinho, prazer estar ao lado de uma fera dessa aí, né? Vixe, prazer, não é? Faltou aí, olha, organização perfeita. Só faltou o VAR. Só o VAR? Ele estava legal. No amor de Deus. Bom, a pedido do grande careca, para o ano que vem, na hora que você fizer o jogo das estrelas, não esquece do VAR. Não, o VAR vai ter completo aqui agora. É o primeiro nosso, né? Então, ainda vai melhorar. Daniel, acho que atingiu as expectativas, apesar da chuva, né? Que, de uma certa maneira, atrapalhou para o público, não para o espetáculo, né? Não, sem dúvida, né? Teve mal, acho que faltou muita... Muita acendia por causa da chuva, né? Mas valeu a pena. Só estar do lado dos amigos aqui, ter ver os amigos fazia tempo que não vi o careca, comigo, é um prazer enorme, né? Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Obrigado, João. Você vai bem, a gente. Parabéns, eu vou pegar a chave. Bom, e assim, encerra a partida. Valeu, João! Jogo das Estrelas. Tchau! Hoje, 5 a 2 para a equipe azul, que nesse momento, às 12 horas e 10 minutos, encerra a partida aqui no estádio do Toredimar Morgado, Jogo das Estrelas, com muita chuva. Hoje, 30 de 12 de 2023, venho à casa do amigo Daniel Caduz, ele que teve uma brilhante ideia, realizou o evento, ficou para a história. Foi um dia feliz, até a chuva, de uma certa maneira, esteve presente, alagou o estádio do Toredimar Morgado, mas o Jogo das Estrelas aconteceu e foi histórico. Vai ficar na história de Monte Alto. Parabéns, cara. Você e as pessoas que tiveram te ajudando, o seu filho, mais outras pessoas que tiveram ali, um trabalho de marketing fantástico, cara, foi de tirar o chapéu, cara. Não, obrigado. Que evento... Bom, as férias que tiveram aí, cara, falam por si só, né? Então, na CBR, graças a Deus, foi um grande evento, né? Você viu uma data, 23 de dezembro, às 10 horas da manhã, você fazia uns convites com os amigos. No sábado. No sábado, já estão de férias, estão descansando, e eles participarem com a gente, foi uma gratificação enorme. Você sabe, eu não, mas várias pessoas, porque eu sei que onde você coloca a mão, a coisa acontece, né? Trazer as férias que você trouxe aí, não é para qualquer um não, tem que ter respaldo, tem que ter nome, tem que ter respeito, tem que ter amigos. Não, graças a Deus, isso é o mais importante, que a gente tem. O dinheiro não compra tudo, mas os amigos são dois amigos, e eu comecei a fazer os convites, um puxa um, puxa o outro, e deu no que deu, um grande evento para a cidade de Monte Alto, que foi prestigiar a gente lá. Debaixo de chuva, e a população estava lá presente, no arredor do pé do campo, as crianças com brilho nos olhos, prestigiando o universo nosso. Parece aquele jogo assim, de muito tempo atrás, eu frequento esse estádio municipal, do Dr. Edmar Emborgado, há muitos anos, né? Preliminar com garotadas, dando esse brilho todo especial, e depois entra dentro de campo. Careca, jogou na seleção brasileira, campeão por várias equipes, Guarani e São Paulo, jogou ao lado de Maradona, aí você tem Miller, campeão do mundo com São Paulo, jogou nos principais times de São Paulo, jogou no exterior, passou pela seleção brasileira, esteve uma semana antes de vir a Monte Alto, no Morumbi, Fábio Aurélio, lateral esquerdo, com uma passagem maravilhosa pelo futebol, seu filho que estava jogando na Suíça, também jogando futebol, como era bonito ver, como foi bonito ver, né? Vitor Bueno, que está assim, fantástico, e outro, pelo detalhe, alguns jogadores foram saindo, pelo campo, pela idade, e o Vitinho, né, o Vitor Bueno, ficou até o segundo tempo, foram os últimos a sair, cara, e está jogando muito, né, cara? Não, sem dúvida, ele está por um ano, um ano aí, com chave de ouro, né, o moleque está arrebentando, o futebol brasileiro, e bastante prato da casa, fiz um convite com os pratos da casa, o pessoal já jogou, profissional de Monte Alto, a gente teve uma ideia, vamos chamar só quem é profissional, e o pessoal que está começando, então, eu acredito que o pessoal gostou, não arredou o pé do estádio. Rafael Cadeira, não teve condições, porque ele estava com uma confusão, eu entrevistei ele lá no estádio, não teve condições, porque ele estava realmente contundindo, mas esteve presente, dando força, dando apoio, convivendo com aquelas pessoas, porque o boleiro gosta disso também, né? Não, ele tem que estar participando, o boleiro gosta da resenha, gosta de pôr de jogo, e foi um jogo que foi partindo, foi convite para cá, para lá, na última semana, se eu acredito que vários jogadores, famoso do futebol brasileiro, pediu para estar participando com a gente, só que infelizmente, já estava fechado o grupo aí, não deu para o pessoal estar... não podemos esquecer do Igor Militão, que foi o que fez o primeiro gol, foi 5 a 2 esse jogo, 5 a 2 para o time do Miller, do Careca, até teve a imprensa que de repente, não pegou com a integridade, o jogo inteiro, porque eu fiquei do começo, ao fim do jogo, foi 5 a 2, inclusive o seu filho fez um gol, viu? é um milhãozinho, é, milhãozinho, o milhãozinho está do lado aqui, ele fez um gol também, entrou lá, uma estrelinha, né? Quantos anos? 7. 7 anos? Fez o gol e não ficou registrado, Estava chovendo naquele momento, eu não tive condições de gravar, porque ou eu preservo o aparelho que eu estava gravando, ou no caso ele estraga e eu perco todo o material, né? Na realidade os dois fez gol, né? O Vitor estava impedido, né? O Vitor estava impedido, inclusive o Careca, depois no finalzinho agora, dessa entrevista que nós estamos fazendo aqui, ele falou assim, tudo está perfeito, só está faltando o VAR, até eu brinquei com você, né? Não, para o ano que vem a gente vai trazer o VAR aí, né? Não, com certeza foi, nossa, a gente se divertiu bastante, desde já agradecer a todo o pessoal que me ajudou em volta para estar realizando esse evento, você me deu o pessoal da Paz. É menos de um mês que você conseguiu reunir todas essas feras aí? Você vê, foi corrido, Foi corrido e saiu, foi melhor. Igor Militão fez o primeiro gol, o cara, é bom, a simplicidade dele e os demais que tiveram aí, o Fábio Aurélio e todos eles assim, são estrelas e gostam de estar batendo papo, de falar de futebol, de jogar bola, né? Que eu acho que é interessante. A hora que você vê Miller, Careca, até falaram que era o time do Miller e do Careca, não, os dois jogaram no mesmo time, foi 5x2 para a Zul, né? É, na realidade eu montei esse time na sexta-feira, duas horas da manhã, nossa, eu comecei a montar o time, separar os uniformes e tudo, pô, amanhã é o dia, eu falei, eu vou montar o time para me jogar no meio dos cobras, né? Ah, no meio do Careca, no meio do Dueno, então, eu montei um time legal. Ali não tem jeito de perder com aquele time ali, não, não tem jeito não. Pode jogar. É, os caras ficam até bravos com mim, pô, olha o time que você montou, eu falei, não, o carro no último de seis é forte também. Tem jogador que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas aqui na López, os caras, sem dúvida, Magal, campeão do mundo, Leandro Fonseca, que é ídolo na Suíça, Mihai, promessa no São Paulo, jogou, bastante jogador ali, que não é realmente conhecido aqui, mas agora... Agora Palmeiras, né? Goleiro. Goleiro, o cara do Androca, amigo meu aqui do Matão, já falou comigo. É, sem dúvida, foi um grande evento, fiquei muito feliz, agradecer o pessoal da Polícia Militar, que deu uma super atenção para a gente, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal do Pronto Socorro, que mandou a ambulância para a gente lá, a central da ambulância, e a minha equipe, minha equipe foi sensacional, minha equipe trabalhou de base de chuva, como foi um quilo de alimento? Quer dizer, tivemos mais de mil pessoas ali, porque deu mais de mil quilos de alimentos, que vai ser de grande valia, principalmente para a pai. Com certeza, agora a partir do dia 2, vai fazer essa computação de quantos alimentos realmente foram recadados, para separar para o lote, o feijão, o arroz, para ver quanto realmente a gente conseguiu recadar. Vamos, Daniel, vamos falar o que é verdade. Este evento de 2023 ficou para a história, o jogo das estrelas. É o primeiro jogo. Vai ter sequência? Olha, pelo que o pessoal está pedindo aí, não tem como você negar um evento desse, a gente vai se empenhar, apontar os pontos negativos que teve aí, que eu acredito que são poucos, não teve? Eu não vi nada de negatividade. Eu também, estou acreditando que eu não tenho, acrescentava uma coisa mais diferente aí, mas eu acredito que foi um sucesso, e o ano que vem acho que tem mais. Bom, tanto que a PTV saiu de Ribeirão Preto e veio aqui para gravar, fazer a cobertura, e você pegou o Santos, que a gente já vai estar colocando também, Pedrinho, que era o time muito alto, e todos os demais jogadores que tiveram presente, fez esse trabalho de divulgação deste evento, que foi fantástico, as rádios, a TV dando toda a cobertura aí, e a gente está deixando agora para posteridade também, no YouTube, no Facebook, este evento que realmente, cara, você fez, realizou, teve pessoas que te apoiaram, mas se você não tivesse a ideia, não tivesse esse companheirismo que você teve, que você também já foi em outros eventos deste nível, e agora você tem que se respaldo, e esta repercussão de Monte Alto aí, com certeza, a gente vai ligar o lugar para fazer novos eventos neste nível aí, tanto que o pessoal, você estava na Rádio Cultura dando entrevista, e eu estava ouvindo, juntamente com o pessoal da APAI, inclusive o pessoal fala assim, me leva para o Parecida também, leva lá para o distrito, com certeza, graças a Deus, como eu já fui jogador profissional, eu fiz grandes amigos no meio de futebol, e como foi o primeiro, foi até uma surpresa de todos eles, que eu fiz o convite e atender, infelizmente o Fumagalli, que é um amigo de nós também, que não pôde vir, que me deu muita força aí também, para estar realizando esse evento, porque ele foi saudando, e o Fri vai disputar um campeonato, se chegar na final, seria no sábado, e não tem como ir, ele chegou na final, foi o campeão, para a Brizaris também, e mais um ano que vem, vai estar presente com a gente, que também é uma data difícil, uma data que o pessoal viaja, é uma data meio complicada. O Fumagalli também colaborou muito no passado, eu me lembro que eu registrei, a equipe do Fumagalli e do Caldeira, e eles convidavam as pessoas, e a gente fez também esse evento no passado, foi uma grande gente finíssima, uma pessoa aí, de uma índole, e esperamos que o filho dele venha trilhar esse caminho agora, também dentro do futebol, e ter o êxito que o pai teve também. Não, com certeza, já está no caminho certo, e desde já agradecer, toda a população do Monte Alto, meus colaboradores, é difícil, não é fácil a gente estar, realizando um evento desse porte, agradecer o pessoal que colaborou com a gente, nossos amigos que ajudou, arrecadar os alimentos, o pessoal que deu uma força para nós, alguns patrocínios, o pessoal de camisa, então desde já agradecer, a todo esse pessoal aí, os jogadores que teve o presente, e não falou não, já debaixo de chuva, teve com a gente lá, não redou o pé do jogo, o pessoal que foi assistir, o pessoal que não deu para assistir também, mas de outra forma também, com a carga negativa, estava com a gente lá. Eu fiz a reportagem, num todo, desde o vestiário, porque quem está lá em cima, não está vendo como está acontecendo o vestiário, as entrevistas, depois peguei alguns lances, deu mais de uma hora de gravação, ultrapassou mais de 500, visualizações curtidas, no canal meu do YouTube, quer dizer, se não tiver respaldo, ele não vai dar essa quantidade, então você vê que, esse evento foi coroado, realmente de êxito, e parabenizo você, que não fique nesse aí, o que precisar, o que estiver dentro do alcance, mostra que, na minha parte, principalmente na parte da divulgação, está registrando alguma coisa, conta comigo. não, com certeza, eu sempre agradeço o senhor, assim, por, por estar sempre prestigiando a gente, e ter feito convite para mim, lá atrás, estar participando num jogo desse, que o senhor vai lembrar muito bem, foi a maior arrecadação, do estádio, depois de Manorgado, na época. Esse ia superar, esse ia superar, porque lá naquele momento, tinha você, Paulinho Sudano, e o principal, Boiadeiro, e o time do Água Limpa, que foi campeão no ano anterior, né, mas esse, com certeza, com essas férias todas, e eu teria o máximo prazer, estar registrando, que foi a maior arrecadação, que foi depois desse evento, que eu realizei, lá em 94, né, mas a chuva, de uma certa maneira, e, de repente, dar essa perspectiva, para você continuar ainda fazendo, esse evento, né, espero que dê tudo certo, e que realmente, ficou histórico, e foi o melhor evento esportivo, do ano de 2023. Muito obrigado, parabéns, força, saúde, e que 2024, venha coroado, de um grande ano aí, principalmente também, dentro da área esportiva. Muito obrigado. Este, Daniel Caluz, o responsável direto, por este jogo das estrelas, que aconteceu, no estádio municipal, doutor Edmar Morgado, no dia 23 de, 12 de, 2023. ierei. . 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 Legenda por Sônia Ruberti